Se ela não voltar Se ela não voltar, eu não sei de mim o que será Se ela não voltar Se ela não voltar Se ela não voltar, eu não sei de mim o que será Ela deixou nossa casa, pra viver de ilusão Ela me abandonou Pra viver de mão em mão Agora está sofrendo O culpado não sou eu Foi você quem quis assim Pra mim você já morreu Chora, chora E vem me pedir perdão O carinho que eu te dou O carinho que eu te dou É nossa separação Chora, chora E vem me pedir perdão O carinho que eu te dou O carinho que eu te dou É nossa separação O carinho que eu te dou Se ela não voltar Se ela não voltar Se ela não voltar Eu não sei de mim o que será Se ela não voltar Se ela não voltar Se ela não voltar Eu não sei de mim o que será Ela deixou nossa casa pra viver de ilusão Ela me abandonou pra viver de mão em mão Agora está sofrendo, o culpado não sou eu Foi você quem quis assim, pra mim você já morreu Chora, chora e vem me pedir perdão O carinho que eu te dou, o carinho que eu te dou É nossa separação Chora, chora e vem me pedir perdão O carinho que eu te dou, o carinho que eu te dou É nossa separação Chora, chora e vem me pedir perdão O carinho que eu te dou, o carinho que eu te dou É nossa separação